Música Ser comediante já foi mais fácil. Ninguém aguenta uma piadinha hoje em dia. Alguns podem se intimidar com isso e mudar de profissão. Outros são teimosos o suficiente para levar para o lado pessoal. É o caso do Danilo Gentili. Após ficar dias pensando na piada mais ultrajante de todos os tempos, ele a encontrou e resolveu publicar. E agora tem que fugir das consequências. Música Corre Danilo, corre! Música 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 Música